A família Bernardi, do município de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, sentiu que precisava melhorar a renda. Afinal, apenas produzir a matéria-prima e vender nos mercados não agregava valor ao produto. Então, com o apoio do programa Sabor Gaúcho do governo estadual, eles montaram uma agroindústria que transforma as frutas em doce. Com a melhoria na renda, os jovens ficaram no campo. Reveja agora. Depois de sete anos comercializando frutas na Ceasa, em Porto Alegre, e de uma frustração no sonho de exportar mirtilo, a alternativa encontrada por esta família de Flores da Cunha foi transformar a matéria-prima em doces em calda e geleias. Minha esposa começou a fazer geleias e começou a sair a geleia. Então, a gente teve a ideia de construir uma agroindústria para ampliar e processar toda a fruta. Eu tive a experiência de Ceasa, mas o Ceasa vejo que é uma coisa que a maioria do agricultor parte para esse lado. A agroindústria surgiu uma oportunidade de sair dessa rotina. É Ceasa, e Ceasa, e Ceasa. Com a ideia na cabeça, a família foi em busca de informações e da assistência da Emater RS Ascar para que a agroindústria pudesse se tornar uma realidade. Dona Maria também procurou qualificação. Fez cursos de processamento de frutas e de boas práticas de fabricação. A Emater nos levou a algumas agroindústrias para nós conhecer, ver a estrutura que precisa, e nos ajudou até no conseguir financiamento bancário. Nos apoiou dando informações, ajudando nos projetos. A gente teve que aprender bastante, teve que errar para poder aprender bastante. Ele consegue enxergar as iniciativas com auxílio de assistência técnica. E o governo, com as suas políticas públicas, lhe oferece, então, as questões de conseguir os aprimoramentos de aprendizagem e de ter a oportunidade de algumas linhas de crédito. Acessoria para conseguir apresentar bem um produto, que é importante também. Os produtores recebem ainda auxílio para que possam ter acesso aos mercados e divulgar seus produtos. Coloca o produtor, a família, também, como se diz popularmente, da porteira para fora. Já expõe e coloca também o acesso direto do consumidor. Então, há uma troca, há uma satisfação. E, sem dúvida, uma das coisas que se busca dentro da nossa agricultura familiar é que as propriedades sejam sustentáveis. Então, o recurso, ou seja, a agregação de valor, é um dos focos do programa e incentivo da extensão rural. Com apenas dois anos, a agroindústria Silber já conseguiu inserir suas geleias no cardápio das escolas de Flores da Cunha e a presença constante em feiras na cidade, no estado e até no país. Só no mês de março, participou de quatro. As feiras, para nós, nesse momento, é o que mais importa, porque a gente tem contato com o público e aí tu tem a oportunidade de mostrar o diferencial, a qualidade da tua fruta. Muitos sócios surgem pós-feira. É, aí existem pessoas que provam, levam para consumir e pós-feira eles ligam, eles pedem onde é que eu posso encontrar. Às vezes mandam para a transportadora. E agora vocês começaram a fornecer o produto para as escolas também? Isso, a gente está fornecendo para as escolas, a Prefeitura de Flores da Cunha compra e distribui. Uma média de 40 escolas recebem os doces na alimentação. É um mercado novo que é interessante para vocês também? É, e nos dá um retorno muito bom. O negócio também deu um novo ânimo aos dois filhos do casal, que viram na agroindústria a oportunidade de construírem um futuro no meio rural. O empreendimento se tornou o projeto de vida dos jovens de 15 e 18 anos. Antes da gente construir a agroindústria, a gente pensava em sair, procurar um trabalho melhor, especializar. Agora a gente não, a gente pretende mais tomar conta da agroindústria e levar para frente esse negócio que o meu pai e minha mãe começaram. E por que vocês mudaram de ideia? A agroindústria incentivou assim a gente, abriu visão para um lado diferente. Então a gente se focou aqui, tem esperança em melhorar aqui, tem um futuro melhor com aqui e a gente decidiu ficar. E do que você gosta mais? Eu, assim, eu prefiro trabalhar dentro da agroindústria e assumir as vendas. O meu irmão já, ele prefere na área da produção da colônia e até a chegada aqui. Você, inclusive, fez um curso nessa área de vendas. Fiz um curso sobre vendas. Através do CRAS e do SENAC. Vai te ajudar também? Ajuda bastante. Para conquistar os clientes, a família aposta no conhecimento e entusiasmo do jovem, na qualidade dos produtos e no potencial do mirtilo. Essa frutinha é rica em substâncias que combatem os radicais livres, entre outros benefícios. A maioria, assim, chega mais é por causa desse produto. Uma fruta sem igual. No momento, o mercado, ela tem um apelo muito grande. E com a industrialização dela, é uma forma de realmente o agricultor ter agregação de valor. Hoje, 70% da matéria-prima processada na agroindústria vem dos 5 hectares de frutíferas cultivados pela família. O restante é adquirido de outros agricultores do município. E a agroindústria, como ela está hoje? Está bom para vocês? No termo de retorno, está bom. Agora, a gente está pensando em ampliar, até para facilitar, construir uma câmara fria, aumentar, ter mais um tacho. Trabalhar só com um tacho já está muito pouco. Tem a perspectiva de crescer? De crescer, isso. Até porque agora os filhos se interessam bastante pelo trabalho, então eles nos ajudam bastante. E também pretendem criar novos produtos? Novos produtos, sempre. A gente pretende evoluir, crescer cada vez mais. A parte de salgados, daí? Isso, com a parte de salgados. Onde inclui os inconservas, até mesmo criando uma estufa para fazer os cristalizados, para nos trazer uma renda melhor. Para poder dar início à concretização dos planos de ampliar a agroindústria e diversificar mais a produção, a família vai dispor de recursos de um fundo que apoie o desenvolvimento dos pequenos estabelecimentos rurais. Uma linha de crédito pelo fundo, pelo FEAPER, onde é que ele pode acessar 10 mil reais. E desses 10 mil reais, o agricultor familiar, o Andap, devolve desse valor 20%. Os outros ficam a fundo não reembolsado.